Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Ah, 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 ah Seguora, vai! Já fiz um, 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 um No começo eu vou Nem que seja de carona pra te dar E já fiz um, 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 um No começo eu vou Te achar de todo jeito Sem te ver o calor Foi tudo tão de repente Mexeu legal com a minha mente O seu jeito meigo de me olhar Você chegou e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de te amar Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Ah, meu anjo Eu dou a falta o mundo pra me pegar Zap, zum, zum, zum No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar E zap, zum, zum, zum No cometer eu vou Te achar de todo jeito, sem te dar Zap, zum, zum, zum No que seja de carona pra te dar Zap, zum, zum, zum No comitê eu vou te achar de todo jeito Sente teu calor Meu anjo Me diz qual o planeta que você está Meu anjo Eu dou o outro mundo pra me entregar Zap, zum, zum, zum No comitê eu vou te achar de todo jeito Sente teu calor Zap, zum, zum, zum No comitê eu vou No que seja de carona pra te dar Zap, zum, zum, zum No comitê eu vou te achar de todo jeito Sente teu calor Oh 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 Woo Woo No comitê eu vou te achar de todo jeito No comitê eu vou te achar de todo jeito